Bom, nesse vídeo eu vim trazer uma sugestão de app muito bacana Pra você que tá querendo um app interessante pro seu iPhone Tá aqui o app, é Carry Phone Vou deixar o link na descrição pra você poder baixar Lembrando que é um app para iPhone, tá bom? E tem a versão também Pro, que tem alguns recursos a mais Porém, tô usando aqui a versão normal mesmo, que já é bem completa Vou abrir o app pra mostrar pra vocês E o app é bem interessante, por quê? Porque ele te ajuda a ter uma privacidade maior, uma segurança maior Navegando em alguns sites E ele funciona com o Safari, com o Chrome e também, se não me engano, com o Firefox Então você vem aqui e tem várias opções pra você ativar Então você pode ativar aquela opção ali, Block Ads Então, por exemplo, você entra naquele site que tem 300 propagandas por segundo Você dá um clique no site e abre 3 páginas com propaganda Então é perfeito pra bloquear esse tipo de propaganda chata, sabe? Você abre um site, como eu falei, abre 300 propagandas ao mesmo tempo Por exemplo, tem alguns sites que eu não considero chatos em termos de propaganda Um site que eu acesso muito, o Jovem Nerd Tem lá um banner no topo, um banner na lateral E não te incomoda, é normal Não chega a incomodar Agora, por exemplo, você entra num site por aí Que você rola a página, vai clicar na informação que você quer Aí você dá um clique e abre ali Uma página com propaganda, um pop-up Enfim, é chato Então com isso aqui você consegue eliminar esse tipo de problema Além disso também você consegue ter uma proteção maior ali De privacidade enquanto você navega Você pode proteger melhor os seus dados Ele bloqueia também aquela questão de ficar baixando imagens no seu celular Imagens temporárias Bloqueia pop-ups É realmente bem interessante Então você vem aqui e ativa a opção que você quer Voltando, tem aqui o Global Ads Blocker Que é a opção que você ativa pra ele bloquear esses anúncios em sites chatos Como falei por aí, que mostram 50 mil anúncios Por rolagem de página e por clique E ele funciona através de uma rede VPN Então você ativa ele Dá permissão ali no iPhone, no iOS E ele funciona através de uma rede VPN E é bem bacana Então é basicamente esse o app Não tem muito segredo Aqui tem mais algumas ferramentas e tal Você pode criar uma conta no aplicativo Acredito que vai salvar o seu perfil O estilo de uso do app E aí se você for usar novamente ele mais à frente Em outro iPhone que você vai comprar Ou algo assim Ele puxa as mesmas informações Enfim, então tá aí O app bem interessante mesmo Eu vou deixar na descrição O link pra você poder baixar Essa versão free que eu tô usando aqui A versão Pro Caso você queira comprar Como falei, tem mais recursos E aí fica a seu critério Deixa eu até ver aqui A versão Pro O que mais que ela tem Além disso que eu falei pra vocês Bom, pelo que eu tô vendo aqui Tem alguns modos a mais Como o modo de proteção Pra família Por exemplo Vai deixar o seu celular na mão Numa criança Pra ele ficar usando Navegando na internet Então ele protege o seu filho E vê, sei lá Coisas que ele não deveria ver É bem interessante O que mais? Tem ali o sistema de bloqueio Por um clique É bem bacana essa versão aqui Tem recursos a mais Que na versão free Não existe Então é isso Links na descrição Fico por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo